Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como instalar, configurar e usar o Mi TV Stick Então, bora lá? Então galera, o Mi TV Stick é bem simples aí de você estar instalando ele, como vocês podem ver aqui ó É esse carinha aqui, olha aí, bem pequeno, parece até mesmo um pendrive E ele vem no caso com uma entrada, que é pra você conectar o cabo de alimentação Aí vai depender aí de como você quer estar usando Você pode usar o cabo de alimentação pra conectar no caso na tomada Como com um adaptador de energia, por exemplo, aquele que você carrega o celular Ou você pode ligar ele direto na TV, porque a TV ela tem as portas USB Aí se você quiser ligar, quando ligar a TV, ligar ele automaticamente Aí você já pode ligar ele direto na entrada USB da TV Aí ele vai pegar, no caso, a energia da TV Então galera, aí ele tem essa entrada aqui ó Como vocês podem ver aqui, que essa entrada ó É a entrada HDMI que vai pra TV Aí nesse caso ele vem com um adaptador, que é esse adaptador aqui Ó, esse adaptadorzinho aqui Que ele vai estar facilitando Porque se a sua TV, no caso, for próxima à parede E tiver alguma coisa, não vai dar pra encaixar ele Por isso que vem esse adaptador aqui Aí você vai pegar e vai encaixar no adaptador Ó Tá encaixando aqui Pronto Encaixou aqui ó, no adaptador Aí agora sim, se tiver alguma coisa aqui ó Você vai poder estar conectando de boa Porque aí você vai conectar através desse cabo aqui ó Aí você pode encaixar na TV Se tiver alguma coisa aqui, no caso, do lado Vai ficar de boa Aí a outra coisa, no caso, seria o cabo de alimentação Como eu já tinha falado Onde você pode conectar na tomada ou direto na TV Que é esse cabo aqui galera, olha aqui Ele tem essa entrada aqui, onde você vai estar conectando nele Olha aí Nessa entrada aqui que tem nele ó Essa entradazinha aqui Aí você vai pegar e vai conectar essa mesma entrada Essa é a mesma entrada do celular galera Aquela é a entrada V8 Aí você vai conectar aqui Pronto, conectado ó Vocês viram agora, o cabo de alimentação foi conectado Aí a outra ponta é USB Onde você pode conectar, no caso, um adaptador Como esse adaptador aqui ó Aí conecta aqui nele Aí já era Você conecta lá na tomada que ele já vai estar ligando Ou você pode, no caso, tirar aqui e conectar na USB da TV Pra ligar direto com a TV Aí nesse caso, se você quiser quando ligar a TV, ligar ele também É só conectar na TV E esse é o processo de instalação galera Como vocês estão vendo, muito simples Baixa desses dois cabos O da alimentação E nesse caso, o adaptador HDMI Caso precise Ou se não, você pode ligar ele sem o adaptador Olha aí Agora vamos para a parte da tela Que tá configurando e usando aqui ele Olha aqui galera, eu já tô aqui com O Mi TV Stick ó Como vocês estão vendo Já conectei o adaptador Agora essa ponta Vamos conectar aqui atrás da TV Na entrada HDMI Vocês estão vendo que a TV aqui, no caso, ela tem duas entradas HDMI Pode ser qualquer um Vou tá conectando aqui Olha aí galera, conectei ó Vou dar um zoom aqui pra vocês verem Olha aí Conectei aqui ó Vocês estão vendo aqui ó Tá conectado Olha aqui Conectei uma das entradas aqui HDMI Agora vamos lá para a parte da tela Pronto galera Agora já estamos aqui na telinha Aqui do Mi TV Stick E quando nós no caso Enstalamos ele pela primeira vez Olha aí Aí vai pedindo no caso aqui As informações Como do idioma Aí nós vamos estar seguindo aqui o passo a passo Vamos colocar aqui o idioma Para o português do Brasil Vamos procurar aqui Olha aqui Português aqui do Brasil Aqui o país Brasil Vamos aguardar aqui Para o próximo passo Aqui está perguntando se nós queremos configurar através do celular Que é bem mais rápido Nós clicamos em pular E aqui nós vamos estar conectando em uma rede Wi-Fi Vamos estar conectando na nossa rede Vamos colocar aqui a senha Aí nós clicamos em avançar Olha aí Conectado à internet Agora ela já está conectada Vamos aguardar aqui para o próximo passo E agora está pedindo para nós fazer login com a conta do Google Aí nós vamos estar colocando aqui o nosso e-mail Vou estar colocando aqui o e-mail Aí vocês cliquem em fazer login Colocar do e-mail Nós cliquei em avançar para colocar a senha Agora vamos colocar aqui a senha Agora vamos colocar aqui a senha do e-mail Colocar da senha nós cliquem em avançar E agora galera Que nós já colocamos a nossa conta do Google Nós clicamos aqui em aceitar Novamente aceitar Novamente aceitar Aqui está perguntando se nós queremos estar melhorando aqui o controle de voz Nós cliquem em continuar E agora permitir Aqui nós clicamos em não Aqui está perguntando se nós queremos instalar aplicativos Que nós já temos instalado com essa conta do Google Em outros aparelhos Como em celulares, tablets, entre outros Aqui eu não vou instalar nenhum aplicativo Nós podemos estar instalando depois Aí eu desmarco aqui a caixa E clico em continuar Aqui nós vai avançando aqui com a seta para o lado E vamos aguardar Aqui nós podemos estar clicando ok Aqui nós clicamos em sim Novamente Aqui nós clicamos em aceitar E agora vamos aguardar E está aí galera Olha aí Posso até estar abrindo aqui um aplicativo Por exemplo o YouTube Vamos abrir aqui o YouTube para vocês estarem vendo E ele já vai estar com a nossa conta do Google Que nós colocamos Olha aí E pronto galera Está aí o YouTube para você estar usando Já com a sua conta do Google Olha aí Vou estar voltando aqui E é isso Se vocês gostaram aí Dessa dica de como estar instalando Configurando e usando O Mi TV Stick Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu